Bom minha gente, o pastor Felipe há muitos anos aqui em Limoeiro, à frente da Igreja Mundial de Jesus Cristo, não é limoerense, mas já se tornou limoerense por estar aqui à frente, buscando o melhor espiritualmente para os limoerenses, como também no social, tem feito um social excelente, muito bem feito, inclusive ultimamente nós tivemos aqui um evento de troca, onde tiveram tirada de documentos, um monte de coisa, um monte de ações sociais, e hoje recebe o título de cidadão, que foi ortogado pelo vereador Beto de Rocha, falar para a gente da alegria, de poder hoje ser verdadeiramente, é como um homem quando não tem Deus, quando ele passa a ser filho de Deus, hoje você é filho de limoerense. TV Limoeiro, WebTV, é notícia, boa tarde. Boa tarde a todos da TV Limoeiro, estou muito feliz por esse momento, por essa homenagem que foi, né, concedida pelo vereador Beto, de trazer a votação do título de cidadão limoerense, e agora, dia 6 de abril, faz 10 anos que eu estou aqui, né, faz 10 anos que eu estou aqui em Limoeiro, e me sinto honrado, né, me considero filho da casa há muito tempo já, mas hoje com o título na mão, mas ainda, a responsabilidade é maior. O nosso objetivo sempre foi de olhar para as pessoas e trazer o amor de Deus ao coração dos mais necessitados, e nós temos uma obra social que é o Amor em Ação, e essa obra tem atendido aquelas comunidades carentes, né, temos atendido as pessoas que têm dificuldade com projetos, com ações, e eu fico muito feliz. O Evangelho é isso, o Evangelho é você pensar no próximo, o Evangelho é você olhar para as pessoas, quando você olha para as pessoas, você está com o olhar de Cristo, porque foi isso que Cristo fez aqui na Terra. O bom é quando o próprio Jesus Cristo, ele é mostrado aos homens através das nossas ações, né, a gente viu hoje pessoas de outras religiões reconhecer Jesus Cristo e reconhecer o trabalho da Igreja Evangelica, em especial a sua aqui em Limoeiro. A gente fica feliz, né, o reconhecimento desse trabalho. Eu costumo dizer que Deus, Ele não é crente, católico e espírita, Deus Ele é Deus, né, e o que nós precisamos fazer é transmitir o amor dEle para as pessoas que precisam. O mundo hoje está carente de amor, e a gente, se for colocar as barreiras religiosas, denominacionais, nós não vamos conseguir fazer nada. Mas quando a gente coloca o amor de Deus à frente de todas as coisas, as pessoas são alcançadas, são beneficiadas e são transformadas. E o maior benefício é ele conhecer o Evangelho, conhecer a Cristo através de vocês. Verdade, o nosso objetivo é esse, né, de fazer com que eles se conheçam o amor de Cristo através das nossas atitudes. As nossas atitudes, elas falam mais do que as nossas palavras. Jesus, Ele agia para que as pessoas pudessem conhecer o amor de Deus. E é o que nós temos feito. Ficamos felizes porque a maior recompensa nossa é de ver uma família que estava destruída e ser alcançada, e ser salva, e ser restaurada, um casamento restaurado. Jovens que estavam largados nas drogas e eles serem restaurados. homens e mulheres que andavam com depressão, que andavam sem esperança de vida, e por causa de ouvirem a palavra de Deus, a palavra de esperança, a palavra de amor, conhecer o amor de Jesus Cristo, hoje estão vivendo uma vida diferente, uma vida triunfante em Deus. Pastor, desde já, o E Notícia, Web TV e a TV Limoeiro parabeniza, e seja bem-vindo como irmão limoerense. Eu que agradeço a todos vocês, que Deus possa abençoar a cada limoerense, o trabalho de cada um de vocês, e que a nossa cidade venha viver dias de paz, dias de amor, dias de bênçãos, que o Senhor venha derramar sobre nós. Obrigado. 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 Obrigado.